O profissional formado em ciência da computação, ele pode tanto atuar com a computação como uma ferramenta que atua sobre outras áreas do conhecimento, como no desenvolvimento tecnológico dentro da área de computação, com tecnologias aplicadas à área de comunicação, inteligência artificial, no meio ambiente, meios de comunicação, telefonia, sistemas de dispositivos, como pode também estar atuando no desenvolvimento da própria computação, de soluções teóricas, soluções de problemas que hoje não existem dentro da computação. A gente costuma falar que o computador é uma máquina universal, no sentido que o computador é uma máquina que consegue ser programada para executar a função de qualquer outra máquina. Prova disso é que agora com o barateamento dos computadores, tem computador em tudo quanto é lugar. Tem um computador na nossa mesa, mas também o nosso telefone é um computador, o nosso carro é um computador, a nossa televisão é um computador. Então a ciência da computação é a disciplina que estuda como que você molda o computador para assumir todas essas funções que ele exerce na sociedade hoje em dia. Então por conta disso é uma área extremamente importante. Aqui na faculdade tem uma oferta muito grande de iniciação científica e também aqui tem empresa júnior, que facilita bastante você já ir direcionando para a área que você quer seguir, ou para a vida acadêmica, ou para a parte do mercado de trabalho. E isso facilita muito também o contato com os professores, que muitas vezes recomendam, muitas empresas procuram a UFSCar porque sabem da qualidade. E tudo isso facilita muito a entrada no mercado de trabalho ou seguir na área acadêmica. Então o cientista da computação tem que ser capaz de se adaptar às coisas que existem. Então o curso é muito interessante, o nosso curso é muito interessante, no sentido que ele oferece uma base teórica que dá a possibilidade do profissional se adaptar às mudanças que inevitavelmente vão ocorrer, como continuam acontecendo. Então essa base é muito forte. Outra coisa que é importante chamar a atenção como diferencial no nosso curso é o fato de que todos os docentes são doutores, certo? Então a formação recebida aqui é muito forte. O profissional formado nessa área tem a oportunidade de elaborar ferramentas computacionais que podem ser usadas em diversas áreas do conhecimento. E também é uma área muito benquista, tanto no Brasil quanto no exterior. O que eu mais gosto no curso é que ele oferece um leque de oportunidades muito grande para você estudar. Então você consegue estudar áreas em específico que você gosta mais, como por exemplo bioinformática, inteligência artificial, engenharia de software, que são tópicos que os alunos gostam mais. O projeto pedagógico do curso de ciência da computação de Sorocaba é um projeto bastante moderno, onde ele procura dar uma formação básica bastante sólida, com todos os conceitos teóricos envolvendo a computação, de tal forma que permita a esse aluno, no avançar do curso, poder escolher de um conjunto de disciplinas optativas, qual é a área do conhecimento onde ele gostaria de priorizar sua formação. Então 50% das nossas disciplinas são disciplinas obrigatórias, que dá uma formação sólida para o aluno, para que ele possa se desenvolver em todas as áreas do conhecimento dentro da computação. Um aspecto importante do curso é que ele oferece ao aluno possibilidade de conhecer diversas camadas de abstração, tanto de um computador quanto de suas tecnologias envolvidas. O que eu gosto bastante do curso é a diversidade de coisas que você pode aprender, de matérias novas, e que muitas vezes você pensa que nem tem alguma relação com a computação, ou que você acha que aquilo nem vai se relacionar, e você começa a entender tudo o que tem por trás da computação, como que é feito, o que permite, como que um computador funciona, isso tudo é bem incrível, você descobrir realmente o que tem por trás, e não só entender o que você tem que fazer, mas como que é feito. A programação é muito louca, você tem muito poder na sua mão, e aí eu fiquei muito encantada com isso, não só na parte relacionada à matemática, mas relacionada a qualquer coisa, eu podia automatizar, e eu podia colocar toda a minha força criativa em outras atividades, então acho que isso foi uma coisa que me encantou muito, porque eu posso fazer o que eu quero, assim, eu basicamente tenho muito poder nas suas mãos, e acho que é isso.